E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros aqui do Psicologia Nova e nós vamos começar a trabalhar um livro bastante interessante que provavelmente vai cair na sua prova. É esse livro daqui, dá uma olhadinha aqui comigo, Laços e Rupturas, Leituras Psicanalíticas sobre a Adoção e o Acolhimento Institucional, versão brasileira Herbert Richards. Eu sempre quis dizer isso. É um livro interessante, vocês vão acompanhar, claro, com o PDF em mãos, porque aqui eu fiz um trabalho um pouco diferente, um pouco diferente não, porque é característico nosso, que é de separar em itens e você vai entender esses itens, compreender algumas coisas. A primeira é que nem sempre o capítulo do livro tem a ver com o conteúdo, tudo bem? Segundo, você ama psicanálise desde criancinha. É um livro razoavelmente bem escrito, de 5 estrelas eu dou mais ou menos umas 3 estrelas. Não é um livro para concurso, apesar de poder cair na sua prova. É um livro que passa metade do tempo falando sobre estudos de casos, alguns casos apresentados e tal. Coloquei tópicos no seu PDF, eu quero que você complemente a partir de agora com as informações que eu vou passar para vocês. Então, apesar da capa ser feia, horrível, parece que tem baixa qualidade, aqui dentro temos muita informação para a sua prova. Acompanha comigo a partir de agora, então. Laços e rupturas, leituras psicanalíticas sobre a adoção e o acolhimento institucional. Ora, o texto começa a falar, então, sobre abrigo. Abrigamento. Sobre a adoção, sobre acolhimento institucional, o papel da psicanálise. Aliás, eu já vou adiantar aqui o papel da psicanálise antes que você fique cansado de me ouvir falar isso. Em quase todos os capítulos, em quase todos os capítulos, os autores, pois são vários, apesar de ser, deixa eu ver aqui qual é o nome da autora, da Maria Luíza de Assis Moura Girardi e Márcio Porto Ferreira, apesar de termos esses organizadores. Temos mais de uma dezena de autores aqui dentro e todos eles, com exceção de um autor, todos eles começam a falar das fundamentações psicanalíticas, apresentam um caso e aí no finalzinho fazem uma conclusão juntando o caso com a teoria. E todos eles, com exceção de um, acabam falando assim, a psicanálise é muito importante, blá blá blá. Esse enriquecimento, esse ato de puxar a sardinha para o nosso fogo, eu não vou fazer. Por quê? Porque é importante. A psicanálise é importante? É. Porque cai na sua prova. Especialmente por conta disso, beleza? Então, tem páginas e páginas de enaltecimento da psicanálise, na construção do significado das coisas, no entendimento das relações, na prevenção de alguns problemas que, porventura, possam acontecer, o que vai cair na sua prova é como que a criança se dá e a família se dá com esse processo de adoção, com a ruptura, com o abandono, muitas vezes. Vocês vão perceber que nós temos, nesse livro, alguns posicionamentos diferentes, por exemplo, desse livro daqui, o livro A Criança Adotiva. Aqui nós temos uma visão bem hard do processo de adoção. Mas, no livro Laços e Rupturas, é uma psicanálise bastante soft, que, entendendo a linha de raciocínio, não tem como errar. Claro, também vou apresentar os conceitos novos, aqui, trazidos por alguns autores, algumas inovações. Capítulo 1. O direito de construir a própria história. Contribuições psicanalíticas na clínica e no abrigo. É um bom capítulo? É um capítulo introdutório, legal, bem escrito, que vai trazer alguns pontos importantes. O primeiro ponto que eu discuto com vocês é o seguinte, a questão das rupturas precoces de laços familiares. A autora, deixa eu ver, aliás, os autores falam o seguinte, eu vou já explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui, no nosso entendimento. Eu vou trazer alguns conteúdos lendo para vocês, eu separei os principais trechos do livro e vou escrever no nosso material, na nossa apresentação aqui, para que você transcreva no seu PDF, um esquema ou um mapa mental em cada um dos slides. Então, prepare a sua caneta, pois você vai escrever para caramba a partir de agora. Prometo. A questão das rupturas precoces de laços familiares. Os autores falam o seguinte, as rupturas precoces nos laços familiares deixam marcas importantes no psiquismo dessas crianças e jovens. Quando não processadas, podem se manifestar através de sintomas, inibições, ou de alguns atos que eles podem passar a repetir compulsivamente. Repetir, então, compulsivamente. O que eu quero que vocês anotem? A questão das rupturas precoces de laços familiares pode gerar sintomas. E entre esses sintomas nós vamos encontrar a compulsão, compulsão à repetição. Isso tem uma raiz em Freud muito forte, claro, em Winnicott, para manter um equilíbrio saudável ainda do sujeito, para que ele se sinta seguro. Tem um capítulo falando só sobre o balançar depois, no finalzinho desse livro, onde essa compulsão à repetição é retomada. Os autores seguem dizendo o seguinte, podemos ver como exemplo situações de alguns casos atendidos pelos psicanalistas do grupo de acesso, o grupo lá que eles estavam estudando. Num deles, um paciente, vamos trocar aqui de câmera, num deles, um paciente, uma paciente, perdão, justifica a falta de visitas de sua mãe a ela no abrigo, dizendo que a sua mãe não vem porque não sabe o caminho para o abrigo. É o discurso dado por essa criança para justificar a ausência da mãe. Quando ela, por vez, pergunta ao educador, por que minha mãe não vem me ver? Ele responde, sua mãe sempre faz isso. Diz que vem, mas não vem. Muito cuidado. Em quase todos os capítulos nós vamos encontrar essa situação, onde o agente que deveria ajudar a cuidar, às vezes ajuda a racionalizar e promover mais doença, mais sintomas. Em outro caso, uma menina conta para os seus pais adotivos que foi estuprada. Pouco depois, eles a submetem a um exame ginecológico, para comprovar a sua história. Face à não comprovação do estupro, a menina é chamada de mentirosa. Em ambas as situações, a resposta dos adultos, frente ao que a criança ou o adolescente diz, é formulada considerando somente a objetividade dos fatos, e não os sentidos que a criança atribui aos mesmos. Então é um cuidado que você já vai notar. Nós vamos colocar aqui no nosso PDF, perdão, na nossa apresentação. A resposta é enunciada como uma verdade, como um fato que não pode ser questionado, e que tende a fechar as possibilidades da criança tecer sentidos próprios, sentidos próprios para a história vivida. Entendemos, portanto, que atribuir o valor de verdade a ideias que o sujeito nem mesmo chegou a formular implica um ato de violência. Então, voltando aqui para o nosso slide, eu quero que vocês anotem o seguinte. Vamos colocar uma bolinha intermediária. Vamos chamar de violência simbólica. Violência simbólica dos profissionais envolvidos. Traduzindo, esses profissionais envolvidos vão ocasionar essa violência simbólica quando eles racionalizam o discurso. Quando eles objetificam o discurso. Maravilha? Lembrando, lembrando que nós estamos trabalhando com uma metodologia revolucionária chamada Fill the Gaps. Então, vou apresentar vários pontos aqui. Na minha narrativa, a minha tarefa é de ligar esses pontos para que faça sentido essa informação. Eu quero que você se esforce também para ver comigo, caso você não tenha claro o livro, essa narrativa que vai ser construída aqui conosco. Perfeito? Falamos, então, da questão das rupturas precoces, de laços familiares, e o cuidado que todo mundo tem que ter com a violência simbólica dos profissionais envolvidos. E aí, os autores entram num aspecto do dito, do não dito, que pode produzir sintomas. Esse não dito daqui também é feito por parte dos profissionais. Alguns profissionais, pelos exemplos dados, profissionais tendem a não estimular estimular o discurso vou colocar entre aspas subjetivo da criança e do adolescente. Professor, posso acelerar a aula? Pode acelerar, não tem problema. Pegando a informação principal, você sabe, agora que temos essa possibilidade, nosso player aqui no Psicologenal, você pode acelerar, mas, por favor, não perca as informações principais. Como nós vamos escrever bastante, em alguns momentos você vai precisar acelerar ou não. Fica ao seu gosto. Beleza? Vamos nesse ritmo daqui até o final. O que eu quero que vocês guardem é que os profissionais, e isso é falado depois no livro, os profissionais tentam racionalizar, objetificar o discurso, até para se proteger, para não entrar em contato com o sintoma alheio. E nessas situações, eles acabam reduzindo, interpretando, às vezes, de forma bastante irracional. Com a sua racionalização, interpretam de forma irracional o discurso da criança e do adolescente. Então, quando há o não dito aqui, existe a possibilidade de crescimento desse sintoma. Perfeito? Seguindo aqui com a nossa apresentação, espero que vocês estejam acompanhando e entendendo. Há um tópico interessante que é a importância do manejo da transferência. Os autores falam sobre a transferência dentro do contexto clínico, obviamente. Transferência só vai ocorrer dentro do contexto clínico. Freud considera que o principal instrumento para barrar a compulsão do paciente à repetição é transformá-la no impulso para recordar e reside no manejo da transferência. Então, o manejo da transferência serve para, bota aí no seu mapa mental, impedir a compulsão a repetição. Fazendo agora uma ligação com tudo que nós estudamos, que repetição é essa desse discurso, dessa necessidade que a criança e o adolescente têm de construir informações que expliquem a própria realidade? Então, aquela informação, aquela situação vivida, aquele abuso, aquela violência fora de um abrigo, por exemplo, acaba retornando diversas vezes para que a criança e o adolescente consigam reconstruir essa realidade. Perfeito? Seguindo aqui, então, a transferência cria uma região intermediária entre a doença e a vida real. É o que está escrito no livro. A transferência, então, cria uma zona intermediária uma região perdão, não é zona não, uma região intermediária intermediária entre a doença e a vida real. Entre a doença e a vida real. Entre o passado também e o presente. Ainda bem que eu estou lendo para vocês e narrando. Em alguns casos, minha letra fica bastante legível, mas vou melhorar, prometo. Manejar a transferência implica sustentar a passagem do tempo. Assim, algumas vezes, trata-se de esperar até que as coisas sigam o seu curso, o que não pode ser evitado nem apressado até que o paciente possa tomar contato com a atuação. O que eu quero que vocês guardem, principalmente, nesse primeiro capítulo é que a transferência é aquele momento, é um espaço entre coisas, entre o presente, perdão, entre o passado e o presente e entre a doença e a vida. É um espaço de trabalho, de desenvolvimento. Capítulo 2, capítulo 2, já entramos dentro desse capítulo 2, então, a partir de agora, ele fala, o tópico do capítulo é Origens Pessoais e Revelação na Adoção de Crianças e de Adolescentes. Os autores vão falar do mito sobre a origem. O mito sobre a origem é uma fantasia. A origem da criança adotada, presente em todos os humanos, que a psicanálise denomina romance familiar. é o mito da adoção, o mito da adoção. Perdão, 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 mito da origem, não é da adoção, não, mito da adoção nós vamos falar daqui a pouco. Esse mito da origem você já deve ter passado por isso em algum momento da vida de vocês, ou quando eram crianças, ou quando tiveram filhos, e aí a criança vai perguntando para o pai e para a mãe, de onde que eu vim? E aí, dependendo da criança, se a criança for muito trabalhosa, a mãe vai dizer, olha, você veio da lata de lixo, outros mais educados falando, veio da cegonha e tal. Esse aqui é o mito da origem, de onde que você saiu, perfeito? O mito sobre a origem é uma fantasia presente em todos os humanos, a psicanálise denomina de romance familiar. O mito da origem, então, é uma fantasia, a psicanálise vai chamar esse mito de romance familiar. Trata-se, na verdade, de uma construção imaginária necessária que nos dá referência sobre quem somos. O mito nasceu a partir dos naturais conflitos vividos com os pais e da sensação de estar sendo negligenciado por eles. Nessas ocasiões, toda criança imagina que pertence a outros pares de pais. Essa fantasia de ser adotada é parte intrínseca do desenvolvimento infantil. No entanto, a experiência com a adoção trará uma complexidade a mais ao romance familiar, uma vez que, de fato, a criança adotada nas suas origens pertenceu de verdade a outro par de pais. Também os adotantes formam fantasias acerca desse outro par de pais que compõem a origem biológica da criança e, em decorrência, as ideias e os temores que eles possuem irão interferir no mito construído sobre a alteridade da origem da criança. O romance familiar, nesses casos, carregará uma especificidade para a criança e, sobretudo, e, sobretudo, cadê? Perdi, fui um dado de câmera aqui, acabei me perdendo. O romance familiar, nesse caso, carregará uma especificidade para as crianças e, sobretudo, para os pais adotantes por verem nele reeditados os próprios romances familiares e seus mitos construídos ao longo da vida e com a sua história de adoção. O romance familiar trará enigmas a mais no âmbito da experiência adotiva ao encontrar aí uma ancoragem na trajetória de vida. Eu quero que vocês anotem o seguinte, o que vem a ser esse romance familiar? Dá uma olhada. de onde eu vim? Para os autores que nós estamos estudando aqui, para os autores que nós estamos estudando aqui, nós temos como regra que toda criança passa por esse romance familiar. Uma idealização de que talvez a criança não seja proveniente daqueles pais. No caso das crianças adotadas, esse romance familiar é real. e perceba, os pais também passam por esse romance familiar. De onde será que essa criança veio? Quem são os pais dessa criança? Seguindo então, falamos então sobre esse mito sobre a origem, perfeito? Crianças adotadas e crianças biológicas vão passar por isso, mas no caso das crianças adotadas o mito é mais forte. Os autores entram depois num campo onde eles falam da revelação das origens e aí para nós eles dizem o seguinte, olha, a revelação das origens também traz para os pais adotivos um grau de complexidade ao colocar em xeque as fantasias em relação ao filho imaginado e desejado, porém, não concebido. Aquele a quem os pais terão que renunciar. Assim considerado, a revelação representa para os pais adotantes uma auto-revelação. Revelar significa desvelar a história daquela adoção e uma narrativa que contém não apenas o encontro e o ganho que a adoção propicia, mas também as suas perdas. Nesse ponto, o texto começa a ficar mais interessante. Quais são as perdas do processo da adoção? E aí, alguns autores aqui vão entrar nesse aspecto daqui a pouco falando, olha, temos a infertilidade, o filho biológico, o filho idealizado que não chegou a existir. Como decorrência, a vivência da auto-revelação implicará uma necessária experiência de luto não apenas para os pais mas também para a criança. Não há revelação sem uma cota de dor como indica a etimologia da palavra revelador. No entanto, constatamos que essa dor não só é necessária como propiciadora de subjetividade. Nem sempre, viu? Apesar do texto dizer isso, essa subjetividade é uma subjetividade boa, viu? O processo da revelação, como nós vamos ver daqui a pouco vou anotar aqui, vai ter associado duas coisas. O momento onde há essa confissão para a criança e para o adolescente e às vezes esse momento é racionalizado de forma errada a psiquiatra ou a psicanalista a psicanalista doutor vai dizer olha às vezes o pai diz olha nem tudo que você conhece está certo eu vou te contar a verdade. Quando diz que vai contar a verdade parece que a criança e o adolescente viveu uma mentira até então. Talvez tenha vivido mas não é bem assim. Nós vamos falar sobre isso no finalzinho do livro. Aqui basta saber que dentro desse processo há um luto na hora da revelação há um luto para os pais em admitir o fracasso não ter tido um filho biológico. Guarde com essas palavras fortes de verdade. Ah professor mas eu tenho alguém que adotou e que podia ter filhos aqui é estereotipado é psicanálise de pedreiro de banca de jornal para o seu concurso. Maravilha? Seguindo aqui então opa com a nossa fantástica apresentação ainda tem um ponto aqui que eu acabei esquecendo de ler olha para uma criança é importante sublinhar que para uma criança pequena abandono, ausência e morte são equivalentes a realizar um luto e realizar um luto melhor falando é imprescindível também para ela poder seguir vivendo. O trabalho de luto coloca em funcionamento a partir de uma perda uma série de processos intrapsíquicos que uma vez superados terminará em uma substituição do ideal de pais por seus pais adotivos. O olhar parental que nascerá a partir do luto é um olhar reconhecedor da diferença e da alteridade da criança e a criança ao elaborar o sofrimento poderá reordenar a história terá segurado sua identidade através de sua origem podendo assumir as suas prerrogativas como sujeito. Perfeito? Terminamos esse ponto? Mas eu quero que vocês anotem Quando há esse processo da revelação das origens os pais vivenciam um luto Que luto é esse? Que luto é esse? Eu li isso para vocês. O luto do quê? De três coisas. Infertilidade Ok? O luto do filho biológico E o luto do filho idealizado Os pais, então passam por esse luto no momento da revelação. Capítulo 2 não traz mais nenhuma novidade além desse ponto que eu li para vocês Então aproveitem porque nós estamos resumindo quase que 100% das informações aqui Entramos agora no capítulo número 3 provisoriedade e vínculos nas instituições abrigo a potencialidade dos encontros É um capítulo interessante que fala muito sobre o quanto que essas relações são provisórias e transitórias O autor Deixa eu ver se é um autor ou são vários autores Para não cometer esse equívoco são vários autores para avaliar Os vários autores falam o seguinte O abrigo O abrigo é a medida provisória e excepcional utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta não implicando privação de liberdade Então abrigo Cuidado o abrigo não é uma pena não é uma medida protetiva na verdade para que essa criança seja colocada em processo de adoção Marcou aí O livro continua dizendo Desde então os termos provisoriedade e transitoriedade marcam as instituições abrigo Nessa definição do ECA o abrigo é uma medida sendo a ela associada o atributo de provisória O mesmo ocorre com o termo transição também relacionado à medida Esses termos aproximam-se em relação ao sentido de passageiro de curta duração Perfeito? Então quando nós falamos de relações provisórias e transitorias nós falamos do papel do abrigo abrigo que acolhe como um espaço opa que acolhe é um espaço de relações provisórias provisórias para todos os lados para os profissionais ali perfeito? E também para as crianças e adolescentes Os autores ainda dizem o seguinte destacamos ainda que sendo uma medida utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta a lei busca garantir o direito da criança e do adolescente a convivência familiar e muitos esforços são orientados para a efetivação desse direito Reconhecer portanto a família como um lugar privilegiado de desenvolvimento dessas crianças tem produzido muito frequentemente uma correlativa desvalorização do acolhimento institucional E aí vocês vão colocar o seguinte O discurso do senso comum é entender sobre o abrigo perfeito? Sobre o abrigo que a família é um lugar privilegiado enquanto que o abrigo é um lugar desvalorizado Professor, o que é desvalorizado no abrigo? Olha, como nós acabamos de ler o que é desvalorizado no abrigo é justamente esse conjunto de relações socioafetivas que a criança e o adolescente tem que passar necessariamente para o seu processo de desenvolvimento Entendemos que a família é um lugar privilegiado onde somente a partir daí pode até anotar eu estou com preguiça somente a partir daí o desenvolvimento ocorre É comum o fato de os profissionais de abrigo representá-los representá-los e se representarem de forma depreciativa e suas justificativas se remetem à provisoriedade do acolhimento Quando a valorização da família e o princípio da provisoriedade se ligam e resultam na desvalorização do abrigo as ações de desacolhimento tendem a acontecer de forma precipitada e a desconsiderar caso a caso Então as relações provisórias e transitórias geram relações geram relações humanas precárias geram relações humanas precárias Maravilha? E aí em seguida o nosso queridíssimo Winnicott ou menino fofo vai dizer o seguinte Winnicott tem uma concepção de abrigo como um lugar de cuidado e não de abandono Vou botar um coraçãozinho aqui para o Winnicott Sempre que você encontrar o nome desse cara que é um fofo mesmo o cara tem uma uma pegada da psicanálise muito muito tranquila Sempre que vocês encontrarem bota um coraçãozinho porque o Winnicott entende que o abrigo é um lugar de cuidado Professor mas ele não conhecia o Brasil Não, não conhecia e não um lugar de abandono capaz de promover experiências fundantes e reparatórias do psiquismo na criança Função desenvolvedora e função reparadora do que? do psiquismo falou em termos de concurso teoria falou em teoria não falou da realidade brasileira falou de Winnicott imagine então que esse abrigo vai ter uma função desenvolvedora de desenvolvimento da criança e de reparação do psiquismo da criança perfeito? quando a família por algum motivo não pode oferecer essas condições outros adultos podem ocupar o lugar de atenção e cuidado desde que possam investir e envolver-se com a criança é a visão de Winnicott ainda temos a visão de Marim Marim conclui que os abrigos podem propiciar boas condições para as crianças se desenvolverem para isso os profissionais deveriam relativizar o modelo de família como o único possível bem como precisariam lidar com o desamparo dessas crianças e com um deles próprios assim poderiam valorizar o seu lugar de educador e oferecer a criança possibilidade de entrar em contato com a sua história elaborar suas experiências e se abrir para outras perspectivas de futuro perfeito? Marim então vai entender que os abrigos são espaços que propiciam boas condições para a criança se desenvolver coraçãozinho também o abrigo o abrigo pode ajudar no desenvolvimento óbvio até aqui não é? não para esse autor é autor, autor não sei desenvolvimento perfeito? qual que é a grande sacada? para que esse espaço seja um local de desenvolvimento os profissionais vão relativizar profissionais eles devem relativizar o formato das famílias formato além disso professor o que mais tem que acontecer além de relativizar o formato com as famílias eles também precisam lidar com o desamparo devem lidar com o desamparo de si e das crianças perfeito? devem lidar devem lidar com o desamparo de si e das crianças fazendo isso a mágica acontece para que o abrigo seja saudável esses profissionais devem relativizar os formatos das famílias devem lidar com o desamparo também de si e das crianças e sobre o encaminhamento apressado professor? bom os autores dizem o seguinte ao encaminhamento apressado dessas crianças para o convívio com uma família podem ser dadas explicações de várias ordens entre elas a que pode refletir uma defesa dos profissionais contra a angústia e desamparo então uma possível causa é evitar a angústia e desamparo dos profissionais envolvidos dois profissionais envolvidos perfeito? então a causa do encaminhamento apressado que é terrível para a criança é evitar a angústia e o desamparo dos profissionais envolvidos seguindo aqui observamos no trabalho com os educadores que muitos deles julgam mal a família que coloca a criança no abrigo e que idealizam fortemente a família adotiva que virá restaurar todas as perdas sofridas por ela eu quero colocar um ponto importantíssimo que se repete ao longo do capítulo e que eu não vou ter tempo de passar para vocês ler para vocês que é o seguinte nós temos então no discurso dessas pessoas que trabalham nos abrigos duas situações a família de origem e a família que adota fica fácil entender que a família que adota é vista como uma salvadora enquanto que a família de origem é uma família eu vou colocar aqui essa expressão não vou colocar pode ser que eu ia escrever pecadora mas não eu vou utilizar aqui as palavras que a própria que os próprios autores colocam ao longo do livro é a família que gerou traumas a família incapaz perfeito para que fique redonda aqui e a família bom a família idealizada não é feita de pais ou mães reais porque esses são imperfeitos e nunca realizam todos os desejos das crianças são os pais e mães perfeitos aqueles que todos nós gostaríamos de ter tido na infância a família coloca crianças no abrigo ameaça o mito da família ideal então a família de origem ameaça o mito da família ideal não é aquela família que vai acolher aquela família salvadora a família que coloca a criança no abrigo ameaça o mito da família ideal que sobrevive no inconsciente de cada um de nós apesar disso então o mito sobrevive senão não formaríamos novas famílias o mito sobrevive maravilha para Freud então próximo ponto para Freud em sobre a transitoriedade o psiquismo humano se rebela contra a ideia de fim de luto por algo perdido rebelião contra a morte há uma tendência no humano de ver na transitoriedade o impedimento ao gozo e desfrute de tudo que esteja fadada ao fim por que então esse mito não morre não morre o mito da família ideal não morre pois como diria Freud nós nos recusamos pois nos rebelamos a ideia de fim perfeito no entanto no luto normal ao renunciar a tudo que se perdeu a libido agora novamente em liberdade trata de substituir os objetos perdidos por outros novos que se tornarão tanto mais valiosos do que aqueles perfeito capítulo número 3 então quase terminando aqui vamos versar agora sobre o papel dos educadores no livro fala-se bastante ainda dos relatos de alguns casos apresentados e nós devemos endereçar aqui no finalzinho do papel dos educadores lá no finalzinho então antes deles escreverem para concluir aparece na página número 52 o seguinte além disso os educadores são a principal referência afetiva das crianças um principal principais referência referências principais referências afetivas das crianças principais referências afetivas das crianças em situação de apregamento isso os coloca em posição de conversar com as varas de família as varas de infância que em sua função de assegurar o cumprimento da lei muitas vezes expõe a criança situações de grande sofrimento psíquico os educadores por seu lado como observamos anteriormente atuam em pleno exercício da maternagem que busca proteger cabe a eles a maternagem isso vai ser muito falado ainda no próximo encontro que tem uma função de proteger proteger as crianças e preservar proteger e preservar as crianças dos excessos psíquicos com os quais pode ser sobrecarregada assim aqui no final ele vai fazer uma avaliação do caso terminamos aqui o capítulo número 3 praticamente um terço do nosso livro um pouco menos de um terço do nosso livro nós vamos voltar daqui a pouco com a continuidade dessa aula recomendo que você pegue um bom embalo e termine com a gente porque aproveite essa grande oportunidade de estudar isso aqui de forma bastante resumida e simplificada eu conto com você para a sua aprovação beleza? nossa propaganda é a sua aprovação um grande abraço até os próximos encontros então tchau tchau falta pouco pega o embalo